É isso aí pessoal, estamos aqui, mais uma videoaula do nosso curso de Lógica de Programação de Vensino.com.br Nesta videoaula de número 33, nós vamos resolver o nosso primeiro exercício envolvendo os operadores lógicos que nós passamos as últimas videoaulas estudando eles. Então, primeiro exercício muito tranquilo pessoal, será feito o seguinte, Crie um programa, fluxograma e pseudocódigo, que receba três números digitados pelo usuário e informe qual deles é o maior. Então, nós temos aí que pedir para o usuário digitar três números e veremos qual deles, qual dos três é o maior. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje, nós vamos começar desenvolvendo primeiro o pseudocódigo e depois o fluxograma, ok? Então, vamos lá, vou abrir aqui o visual, vamos tirar os comentários que, como é um programa pequeno, a gente não vai precisar deles. E aí, vamos colocar aqui, maior entre três números, como o título do nosso algoritmo. Vamos criar, então, três variáveis, N1, N2, N3, simbolizando os três números, todas do tipo inteiro. E nós vamos pedir para o usuário digitar os três números. Então, escreva, digite o primeiro número, leia e armazene na variável N1. Depois, digite o segundo número, leia e armazene na variável N2. Depois, digite o terceiro número, leia e armazene na variável N3. Então, já lemos os três números, poderia simplesmente pedir para o usuário digite três números e depois colocar leia N1, leia N2 e leia N3, mas assim fica mais bacana, né, gente? Então, vamos fazer dessa forma mesmo. Agora, nós vamos começar a comparar para saber qual dos três números que o usuário digitou é o maior. A gente não sabe qual dos números é o maior, se vai ser o primeiro, se vai ser o segundo, se vai ser o terceiro. E cada hora que o usuário digitar, cada hora que o usuário executar o nosso programa, pode ser um número diferente. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, nós vamos ter que fazer essa comparação mesmo. Então, nós vamos colocar aqui uma estrutura de decisão, se... E vamos lá. Se o número 1, o N1, for maior ou igual ao N2 e também o N1 for maior ou igual ao N3, então, eu já posso dizer, pessoal, que o N1 é o maior, correto? Porque se ele é maior ou igual ao N2 e também é maior ou igual ao N3, eu já sei que o N1 é o maior. Então, vamos colocar o então, depois o senão e depois o fim C. Então, aqui dentro, entre o se e o senão, nós vamos escrever que o maior número é o N1, porque se ele for maior ou igual ao N2 e que o N3, então ele é o maior. Então, vamos escrever aqui. O maior número foi dois pontos e concatenamos com N1, ok? E aí é só isso. Ele vai escrever e acabou. E se não, pessoal? E se o N1 não for maior que o N2 ou maior que o N3? O que vai acontecer? Eu já posso dizer aqui que eu escrevo o maior número foi o N2? Não, eu não posso fazer isso, porque eu sei que o N1 não é o maior, mas eu ainda tenho outros dois números, que é o N2 e o N3, e eu tenho que comparar entre eles para ver qual deles é o maior. Então, aqui dentro do se não, nós vamos colocar um outro se. Aqui vai ser o se. Vamos pegar a hipótese agora do N2 ser o maior. Então, se o N2 for maior ou igual ao N1 e o N2 for maior ou igual ao N3, então, se não, fim C. Então, se o N2 for maior que o N1 e maior que o N3, eu já sei que o N2 for maior. Então, escreva que o maior número foi N2. Ok? Tranquilo, né, gente? E se não? E se o N2 não for maior? A gente já comparou o N1 e se não, a gente comparou o N2. E se o N2 também não for o maior, eu não preciso nem comparar de novo, porque se o N1 não é maior e se o N2 também não é maior, o maior só pode ser o N3. Então, eu já posso escrever aqui no sinal direto que o maior é o N3. N3. Está aí. Então, o nosso programa de comparação entre os três números. Vamos executar e fazer alguns testes. Então, o primeiro número eu vou digitar 10, o segundo 15 e o terceiro 12. E aí, o maior número foi 15. Maravilha! Vamos fazer mais um teste agora com o terceiro número sendo maior. 5, 10, 15. O maior número foi 15. O terceiro, perfeito, gente. Olha só. Agora, vamos comparar o primeiro sendo maior. 15, 2 e 8. O maior número foi 15. Então, perfeito. Ele está funcionando do jeito que a gente quer. Muito bem. Então, vamos agora ver aí o fluxograma. Então, nós temos o início e nós temos as três informações que vão entrar no nosso programa. N1, N2 e N3. Depois, nós temos a primeira condicional, que é se o N1 for maior ou igual a N2 e o N1 for maior ou igual a N3, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja verdadeiro, pode ser que seja falso. Se for verdadeiro, então, o N1 é maior ou igual a N2 e também é maior ou igual a N3, eu escrevo que o maior é o N1. E aí, fim C. E se não, eu sei que o N1, então, não é o maior, mas eu tenho que comparar agora o N2. Se o N2 é maior ou igual a N1 e N2 é maior ou igual a N3, se ele for maior que os dois, então, pode ser que sim, pode ser que não. Se sim, o maior é o N2, se não, o maior é o N3. E aí, fim C. Encerramos aqui embaixo, fim do fluxograma. Então, está aí a representação do fluxograma do nosso pseudocódigo desenvolvido anteriormente. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de número 33. Qualquer dúvida, sugestão, dica, crítica, pode entrar em contato conosco através do site gvencino.com.br. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Tchau!